Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimpia e você está no LPM Play E se liga só galera, começa o nosso vídeo de Super Mario Run Aparentemente aqui a gente pode fazer umas coisas automáticas aqui Deixa eu ver Não vou fazer não, deixa eu ver Tá, esse aqui eu vou pular porque é só um tutorial né meu Deixa eu ver, ele também salta Caramba, vai ser meio hardcore fazer isso aqui meu Ah, é automática a forma que ele pula né Vamos ver só o mini tutorial só né Pega as moedas aqui Se cometer um erro o personagem aparecerá dentro de uma bolha E você poderia tentar de novo Mas também é só uma vez né Toque na tela para soltar Super Mario Run Que que é isso aqui Ah, ganhei uma vidazinha aqui por Caramba, tem que dar mal por lá agora Hmm, toque seria levantar o dedo Eu não vou resolver nada. Não! Eu queria que eu estivesse jogando algum jogo de videogame ou algo. Se você saltar quando tocar uma parede, você saltará no sentido contrário. Deixa eu ver. Nossa, eu vou ter que tocar duas vezes? Caramba, é troleta, gente. Faltou só a moeda que estava lá atrás. Holy shit! Tutorialzinho de leve, né? Talvez eu deveria escrever uma carta para a mãe. Todas as moedas, qualquer coisa. Deixa eu ver... Algumas fases é free, outras não, né? Caramba, tem vários mundos mesmo. O que é aquele cheiro? O que é aquele cheiro? Quem é o maior pecado? Abre ou o Burton? Quem é o maior pecado? Abre ou o Burton? Qualquer um grande abrço. Tá. Abre ou o Burton? Qualquer um dos corredores. É um dos corredores em um dos corredores. Por que eu vim aqui? Eu deveria estar capaz de chegar com algo a fazer. Então, quem é a garota mais quente na escola? Hum... Eu acho que isso vale a importância de manter meu nariz limpo. Eu acho que isso está tudo, você pode sair. Você não percebeu a garota. Eu não sei. Se não arrumou para você. Você viu? Esse não foi realmente o gato da Princesa de Phillips que a Edna ofereceu para almoça aqui na noite. Foi isso? Mano, qualquer coisa tem que acontecer aqui? Drupou, dropou? Eu não sei por que faz isso negócio. Vamos ver. Olha o bichinho ali. Bichinho faz uma piruleta. Vamos ver, comparar o número de moedas. Os dias mais felizes da sua vida? Não, tudo. Nunca. Talvez se eu vou esperar mais ou menos, algo vai acontecer. E ganhei até uma conquista, ganhei até um itemzinho aqui. Acho que é uma skin. Ganhei skin também, fazendo isso aqui? É galera, com isso aqui a gente vai encerrar nosso vídeo aí, porque a gente já deu 9 minutos, né? Nem sei como deu 9 minutos tão rápido, meu. Fiz uma missãozinha ali, né? Uma corridinha. Tem até um bagulho, acho que de fazer fada aqui, que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Se o pessoal curte aí, deixa o likezinho aí e se inscreve aí, galera. Esse bagulho de construção aqui deve ser um pouco mais raro de cor para fazer, né? Tem que comprar umas coisas na loja também para fazer, acho que, algumas coisinhas aí, né? Comprar uns items também condicionais aí. Isso aqui foi o que a gente ganhou, né? Uma casa misteriosa, o que que é essa casinha? Ah, dá pra você pôr um baguete aqui e eu vou pôr aqui, então. Tipo um bagulho coletável, né, meu? É galera, com isso aqui a gente vai encerrar nosso vídeo, hein? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu! Valeu e... Falou! Falou!